Pensa no seguinte, eu quero desejar um abraço a toda pessoa que nos acompanha, que nos assiste, correto? Corta aqui, meu filho, mostra a cara desse maquinal aqui, tá aqui, corta aqui. Pensa no seguinte, esse cidadão, com essa cara aqui eslavada, correto? Fica aqui, vagabundo aqui, meu filho, pensa no seguinte, essa moça, essa moça que não quer mostrar a cara, ela foi assaltada. Pensa no seguinte, com ela foi levado esse aparelho de celular, correto, que vocês estão vendo aqui, esse aqui de última geração, e esse belíssimo, olha pra lá, meu filho, vagabundo aqui não tem vez não, e esse ferro de passar roupa. Eu vou entrevistar a moça pra mim ver qual foi a forma de abordagem. O que aconteceu, moça? Ó, eu tava passando na rua e ele já foi me abordando e pedindo minha bolsa, pedindo meu celular. Essa história eu conto já já, já já me chegou aqui, uma notícia, corta pra lá, meu filho, encosta pra lá, vagabundo, aqui dá trabalho pra fazer, isso aqui não é circo não, pois continua, corta aqui, meu filho, ela tá falando. E ele me abordou e foi logo me pedindo minha bolsa, e não sei lá. Sem te dar nenhuma chance de devido. Não, pelo contrário, ele foi muito agressivo. Corta pra mim, eu vou liberar a vítima, a polícia já está acompanhando, você pode sair por aqui, moça, sem isso, hein. Volta pra lá, vagabunda, pensa no seguinte, por que que você assaltou a moça? Eu roubo mesmo, cara. Você rouba mesmo, vagabunda? Eu vou mostrar a cara desse marginal pra que se apareceu alguma outra vítima que possa denunciar, não se dá de alerta, a cara desse marginal, pensa no seguinte. Não, 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 não Tchau.